Quando você chegou no mundo Mudou de cor, foi lindo Você já não quer mais, que pena Eu me te digo pra mim, tanto faz Quando você chegou, meu mundo Mudou de cor, foi lindo Você já não quer mais, que pena Eu me te digo pra mim, tanto faz Mas o meu amor é como um rio Que corre nos caminhos de um coração Que sente dor e não se perde nem atrasa um pouquinho Quando vê você passar e se lembra que passou Mas o meu amor é como um rio Que corre nos caminhos de um coração Que sente dor e não se perde nem atrasa um pouquinho Quando vê você passar e se lembra que passou Eu me te digo pra mim, tanto faz Quando você chegou, meu mundo mudou Quando você chegou, meu mundo mudou De cor, foi lindo Você já não quer mais, que pena Eu me te digo pra mim, tanto faz Quando você chegou, meu mundo mudou De cor, foi lindo Você já não quer mais, que pena Eu me te digo pra mim, tanto faz Mas o meu amor é como um rio Que corre nos caminhos de um coração Sente dor e não se perde nem atrasa um pouquinho Quando vê você passar e se lembra que passou Quando vê você passar e se lembra que passou Mas o meu amor é como um rio Que corre nos caminhos de um coração Que sente dor e não se perde nem atrasa um pouquinho Quando vê você passar e se lembra que passou Que corre nos caminhos de um coração Legenda por Sônia Ruberti